Olá meninas, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindas para mais uma videoaula. E hoje nós iremos fazer um alongamento no solo com flexibilidade e logo em seguida nós iremos aprender a como realizar a parada de mão. É isso mesmo, mas eu peço por favor, desde agora, que vocês prestem muita atenção em cada dica que eu vou dar para realizar esse movimento. A parada de mão é um pouco complexa e exige bastante atenção para realizar, para que você não venha se machucar. Então, por favor, olhem direitinho o vídeo desde o início, porque nós temos três passos. Vou passar o passo para quem nunca fez, o passo mais intermediário e o mais avançado. Então, não se preocupe, nós iremos fazer passo a passo. Então, cada dia você pode fazer um pouquinho de cada passo. Então, se você vai se dedicar a fazer o primeiro passo, conseguiu, passa para o segundo passo. Conseguiu o segundo passo, passa para o terceiro passo até fazer ela completa. Não tem problema se você não conseguir realizar ela hoje. Hoje, como eu já disse, na ginástica rítmica é aos pouquinhos. A cada aula você vai evoluindo e vai melhorando aquele movimento que no início ele é um pouco difícil, porque você nunca fez a primeira vez. Então, é normal, tá bom? Se você não conseguir a primeira vez. Mas aí, aos pouquinhos, você vai pegando as dicas de como realizar. E aí, no final, ele vai acabar se tornando fácil, tá? Então, vamos lá! Então, vamos iniciar. Sentadas no solo, fazendo a borboleta. Balança bem os joelhos. Mantenha as costas retas. Estendeu as duas perninhas à frente. Sobe os dois braços ao lado da orelha. E vamos descer o tronco à frente e voltar. Levando as mãos em direção ao pé. Permanece agora à frente. Inspira o ar. E solta devagar. Retornou. Agora, deixa o pé em flex. E vamos tentar puxar os nossos dedinhos do pé, tirando o calcanhar do chão. Tenta deixar os joelhos bem estendidos, tá bom? Soltou. Agora, deixa as mãos à frente. Nós vamos afastar na abertura e fechar. Sem apoiar as mãos no chão. Coloca bastante força na perna, tá bom? Abre e fecha. Não esqueçam da pontinha, meninas. Agora, mantém as perninhas na abertura e vamos abrir duas vezes o braço e descer o tronco lateral. Um, dois, desce o tronco lateral. Um, dois, desce o tronco lateral. Vamos permanecer do lado direito. Retornou. Lado esquerdo. Retornou. Deixa as duas mãos à frente. Nós vamos descer o peito à frente e empurrar o chão. Como se fosse uma flexão. Aí, desce o tronco devagar e permanece. Vai descendo o máximo que você conseguir no seu melhor, tá bom? Retornou. Agora, vire as mãos para fora e alongue bastante o punho. Virou para a frente. Agora, vamos deixar os nossos dedos virados para o chão. Alonga bastante o punho. Cruza os dedinhos. Vamos movimentar para um lado e para o outro. Agora, mantenha os braços noventa. Vamos fazer ponta e flex. Ponta e flex. Tá bom? Vamos alternando. Mantendo flex e vamos tentar alcançar os dedos do pé. Retornou. Fechou a perninha. Apoie o cotovelo no chão. Flexiona uma perna. Nós vamos fazer ponta, flex, ponta, flex, subindo a perna. E descendo a perna, fazendo a mesma coisa, tá? Tudo bem? Vamos lá. Ponta, flex, ponta, flex. E vai alternando. Desceu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Um, dois, três, quatro. Desceu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Um, dois, três, quatro. Desceu. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos fazer o chute. Um, e dois, e três, e quatro. Agora, vamos girar a perna para fora. Um, fechou. E dois, fechou. E três, fechou. E quatro, fechou. Agora, vamos voltar. Lateral, subiu, fechou. Lateral, subiu, fechou. Lateral, subiu, fechou. Lateral, subiu, fechou. Muito bem. Troca a perna. Vamos lá. Ponta, flex, ponta, flex. Desce. Um, dois, três, quatro. Sobe, um, dois, três, quatro. Desce, um, dois, três, quatro. Sobe, um, dois, três. Quatro, desce. Um, dois, três, quatro. E chutou. E um, e dois, e três, e quatro. Aposto lateral. Um, abriu. E dois, abriu. E três, abriu. E quatro, abriu. Agora, voltando. Um, e fechou. E dois, e fechou. E três, e fechou. E quatro, e fechou. Passou pelo sapinho. Uma mão à frente e outra atrás. Fechou a perninha. Com a barriga para baixo, vamos empurrar o chão. E descer. Abre bem o peito. Mantenha as pernas fechadinhas atrás. Permanece com o tronco acima. Desceu. Agora, nós vamos subir novamente, olhando para trás. Coluna. Sobe, desce. Abre bem o peito. Permanece. E agora, vamos tentar levar os pés à cabeça. Quanto mais pertinho da cabeça, melhor. Tá, meninas? Desceu devagar. Ajoelhou. Nós vamos fazer quatro ondas de joelho, tá? Olha bem para trás. Alonga bem as costas. Leva a barriga bastante para frente. Agora, vamos fazer quatro ondas B. Muito bem. Agora, nós vamos ficar com quatro apoios. Estende bem o cotovelo. Olha para frente. Vamos fazer o chute de gatinho, tá bom? Perna estendida primeiro. Perna estendida primeiro. Vamos chutar oito vezes. Mantenha a perninha parada. Estende bem o joelhinho. Desceu. Agora, vamos fazer o buque, que é o pé em direção à cabeça. Pode flexionar o joelhinho agora. Mantenha o cotovelo bem estendido, tá bom? Aí, agora vamos fazer com a outra perninha. Perna esquerda. Preparou? Preparou? Foi. Tenta manter o joelhinho bem apertado, pontinha no pé. Mantenha a perninha. Aí, agora chuta o pé na cabeça, bucle. Muito bem. Sentou lá no calcanhar, estende bem os braços à frente, compensa a coluna. Agora, deitadas, nós iremos fazer a ponte, fecha bem o cotovelo do lado da orelha, empurra o chão, subiu a ponte, estende bem o cotovelo, sobe bastante a barriga para cima, desce devagar, inspira o ar, solta devagar e vamos novamente. Subiu, estende bem o cotovelo, tá bom? Então, quanto mais próximo o seu pé estiver da sua mão, melhor, tá? Desceu. Agora, nós iremos fazer a ponte e vamos tirar um pé do chão fazendo essa pose. Desce e troca a perna. Desceu. Então, meninas, agora nós iremos fazer a ponte. Nós iremos passar para a aprendizagem da parada de mão, tá? É importante lembrar que é preciso ter muita atenção, porque esse exercício é um pouco complexo. Então, a gente precisa fazer cada passo certinho para não se machucar, tá bom? Ó, em duas folhas eu desenhei a minha própria mão e eu preciso que vocês também façam isso para vocês entenderem o jeito certinho que a nossa mão precisa ficar, tá bom? Então, eu coloquei minha mão em cima da folha e desenhei a minha mão aberta, tá bom? Não tão aberta, dessa forma, tá? Aí nós iremos colocar uma folha, uma do lado da outra, tá bom? Que é o espaço certinho que a gente vai precisar que as nossas mãos fiquem de distância de uma para a outra. Bom, então nós iremos colocar as nossas duas mãos com os dedos virados para a parede, para a frente. Lembrando, nosso cotovelo, ele nunca pode flexionar, ele nunca pode fazer isso. Ele sempre tem que manter bem estendido, bem apertadinho, durinho, para você não se machucar, tá bom? Então, eu vou passar primeiro passo a passo para você que ainda não aprendeu. E aí, depois, a gente vai fazer um avançado para as meninas que já conseguem realizar esse movimento básico da aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós iremos deixar as duas mãozinhas próximas da parede. Cabeça, olhando para os seus pés, né? Entre os braços. Do jeito que nós estamos aqui, de joelhos, nós iremos levantar um joelho e subir o quadril, tá bom? Pode apoiar a cabeça na parede e nós vamos tirar uma perninha, tá? Tirou uma perninha, volta. Tira outra. Volta. E esse vai ser o primeiro passo, tá bom? Vamos lá, então. Subiu o quadril, apoia as costas. Pode ficar na pontinha do pé. E tira uma perninha. Retornou. Tirou a outra. Retornou. Tira a outra. Trocou. Mantenha os braços bem apertados. A última vez. Trocou. Muito bem. Desceu. Para você que é iniciante, você vai fazer esse exercício. Se você já está no nível intermediário e consegue fazer esse primeiro exercício, muito bem. Nós iremos passar para o segundo passo, tá bom? Bom, primeiro, nós iremos deixar a perna direita à frente, certo? E o nosso pé esquerdo atrás. Os nossos braços, os nossos braços, eles vão ficar bem pertinho da nossa orelha, tá ok? Assim. Bem pertinho, com as nossas mãos viradas para frente, igual a mãozinha que nós desenhamos aqui na folha, tá ok? Colocou a mãozinha lá perto da orelha, um pé na frente e um outro atrás, certo? Nós vamos descer o tronco, apoiar a mão lá no papel, certo? Para ficar com a mãozinha direcionada para o lado certo e quando nós apoiarmos essa mão, nós vamos tirar do chão esse pé de trás. Assim. Ao mesmo tempo que a gente tira o pé esquerdo de trás, o direito ele sai um pouquinho também, tudo bem? Vamos lá mais uma vez. Mãozinha bem próxima da orelha, um pé na frente, o outro atrás, tá? A perna direita na frente e a esquerda atrás e apoiou a mão no chão e tirou os dois pés do chão. Sempre com esse movimento, tá bom? Mantenha os braços bem apertados, vamos lá? E um, volta, dois, três, quatro. Retornou, agora nós vamos fazer com a outra perna. Perna esquerda na frente, perna direita atrás. A mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Apoiou, tirou. Um e volta. Dois, três e quatro. Muito bem. Agora nós iremos passar para o terceiro passo, que é a parada de mão completa. Nós estamos utilizando a parede porque algumas meninas ainda estão aprendendo esse movimento. Mas pra quem já sabe, depois, ao final da terceira parte, eu vou mostrar o vídeo completo de como fazer a parada de mão, que é a reversão, né, a reversão completa, com a passagem das pernas, pra quem já sabe fazer na parede, tá? A parede nós utilizamos no início mesmo e aí nós iremos evoluindo aos poucos. Conseguiu fazer essas três fases? Tudo certinho, tá fazendo muito bem, aí a gente passa pra fazer fora da parede, que aí a gente começa a fazer a reversão completa, tá bom? Então, vamos pra terceira parte. A terceira parte, a gente vai fazer a mesma coisa com os pés, só que agora nós iremos apoiar os nossos pés, tirar eles dois do chão. E vamos apoiar aí na parede, tá bom? Então, vamos lá. Uma perninha na frente, outra atrás. Subiu os braços bem próximo da orelha. Eu vou fazer primeiro com a perna direita à frente, tá bom? Preparou? Subiu. Apoia os dois pés na parede. Tira uma perna, tira a outra e sobe o tronco, tá bom? O importante desse movimento é como eu falo sempre nas aulas. O nosso bracinho, o nosso músculo da barriga, os músculos das pernas precisam estar bem apertados, bem contraídos. Porque senão, se você ficar molinha, você vai acabar se machucando quando você for fazer o movimento. Então, o que você tem que pensar? Ah, tô com o bracinho apertado? Ok. Tô com a minha barriguinha bem contraída, com os músculos da perna bem apertados? Ok. Aí você vai fazer. Se você deixar um músculo solto, você vai acabar se machucando e não vai conseguir realizar o movimento. Então, você tem que pensar. Os músculos precisam estar bem contraídos. Aí eu vou fazer o movimento, tá bom? Vamos fazer com a outra perna. Perna esquerda à frente, perna direita atrás. Subiu os braços. E vamos lá. Apoiou. E volta uma perna, depois a outra, sobe o tronco. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, nesse próximo vídeo, como se faz uma reversão completa com a parada de mão. Essa é a reversão para frente, mostrando bem o espacate, levando uma perna, depois a outra. Essa é a reversão completa. Lembrando que os braços iniciam na orelha, bem estendidos, e terminam do lado da orelha também. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando, sempre com cuidado para vocês não se machucarem. E não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo para que cheguem mais alunas. E também não esqueçam de preencher o formulário que está com o link abaixo de o que você achou dessa semana, como você está se sentindo fazendo as videoaulas. E é muito importante esse feedback de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.